Bom dia a todos. Declaro aberta a 31ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Antes de a gente iniciar os trabalhos, só registrar e dar as boas-vindas ao diretor Efraim. O diretor Efraim inicia nessa reunião sua atuação na agência, na diretoria colegiada, e desejar as boas-vindas e desejar um mandato profícuo, doutor Efraim. A gente que passou junto durante todo o processo na Casa Legislativa, na tramitação do Senado, na Sabatina, fizemos em conjunto. Então, desejar ao senhor boa sorte em seu mandato e dizer que é uma grande expectativa do setor elétrico nacional diante de sua atuação aqui no colegiado da agência. Só agradecer, doutor André Pettone, agradecer ao doutor Rodrigo, doutor Sandoval, doutor Marcelo Escalante, o nosso procurador-geral da agência, doutor Ricardo Marques e todos aqui presentes, e dizer da minha alegria e da minha satisfação de estar aqui na condição de diretor da agência. Na reunião passada não pude participar, em virtude que ainda estava em fase de me ambientalizar na agência e não tinha nem mesmo participado da distribuição, mas a gente está aqui para contribuir naquilo que for possível. Agradeço a todos. Bom dia a todos. Aproveitar também, reforçando as palavras do diretor-geral, desejar boas-vindas ao diretor Efraim e também ao novo secretário-geral, Ricardo, também na primeira reunião. Conte com a gente, esperamos que, temos certeza que farão um grande trabalho à frente do colegiado e ótima reunião a todos. Certo. Também aproveitar esse momento importante, porque estávamos com apenas três diretores no coro e, no momento que houve o encerramento dos mandatos dos diretor-romeu e Tiago, rapidamente a casa foi recomposta, com a indicação do doutor André, que é o cargo de diretor-geral e do doutor Efraim. Temos, de fato, uma expectativa muito grande com o trabalho de ambos. O doutor André já é um profundo conhecedor da casa, do arranjo do setor elétrico brasileiro, então traz em si uma enorme expectativa. E o doutor Efraim, também profissional já de reconhecida reputação no setor elétrico, esperamos que nos ajude nessa difícil caminhada. Doutor Ricardo, parabéns pela indicação, também sucesso no novo encargo. Registrar também, assim como já fez o Rodrigo e os demais diretores, o doutor Efraim, dar as boas-vindas também ao Ricardo. Ricardo inicia o seu trabalho nessa reunião à frente da secretaria-geral da agência. Então, é o nosso secretário-geral e vai compor aqui o colegiado. Também sucesso no desempenho de suas atividades ao longo dos próximos quatro anos. Bom, senhores diretores, antes também de a gente iniciar, eu gostaria de fazer alguns informes. Primeiro, dizer que iniciamos ontem e durante o dia de hoje, portanto, nos dias 28 e 29 de agosto, estamos realizando aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica uma capacitação sobre regulamentação de geração distribuída no Brasil. Essa é uma iniciativa que integra uma das atividades previstas para ocorrer no âmbito da cooperação trilateral Brasil, Alemanha e Bolívia. Então, nós estamos com esse grupo tratando geração distribuída e com o evento aqui na ANEL ontem e hoje. Temos também no dia de hoje e no dia de amanhã uma reunião de trabalho do projeto de nota fiscal eletrônica de energia elétrica. É uma iniciativa que envolve as secretarias de fazenda dos estados da federação e as distribuidoras. Vamos ter também essa semana, na próxima quinta-feira, dia 30 de agosto, o leilão das empresas distribuidoras do Grupo Eletrobras. Então, vai ser submetida a licitação na Bolsa de São Paulo, a B3, a Companhia de Eletricidade do Acre, a Eletroacre, a Centrais Elétrica de Rodônia, Ceron e a Boa Vista Energia. Então, a partir das 15 horas, na Bolsa de Valores, na B3, na próxima quinta-feira. E, por fim, outro evento que está ocorrendo essa semana, dia 31 de agosto, portanto, sexta-feira, o leilão de geração a menos seis, que vai acontecer na CCE. Trata-se do 28º Leilão de Energia Proveniente de Novos Emprendimentos de Geração. E o objeto do leilão é a contratação de energia de fontes hidrelétrica, eólica e térmica. E as térmicas tendo como combustível a biomassa, o cavão e o gás natural. E o suprimento é para 1º de janeiro de 2024. Então, são esses eventos que a gente está realizando essa semana, com a participação da ANEL. Dito isso, vamos, então, à pauta. Passo a palavra aqui ao nosso secretário-geral. Bom dia.